Oi e aí galerinha do YouTube é hoje eu acordei um pouquinho tarde não aguentei dar um pancadão dessa madrugada mas como vocês estão vendo aqui olha o estado que já está aqui em Goianinha deixa eu mostrar aqui ó tudo já desmontado tudo desmontado galera só guardando aí as últimas as últimas coisas os detalhes lona já tá em cima tudo em cima dando grau aqui agora na minha carreta aqui para moradia para levar para outra cidade só falta engatar então agora trabalho agora só de mudança só de levar as carretas nessa que já tá quase pronta falta colocar só a bobcat ali para cima colocar bobcat aqui em cima vamos estrear sexta-feira hein galerinha sexta-feira será nossa estreia em Pedro Velho Alô Pedro Velho estou de volta hein olha aí tudo já limpo também foi a madrugada todinha viu galera madrugada todinha aí na batalha galera aqui não para não esses dois dias de pancadão estreia sexta-feira ontem terça-feira foi o último espetáculo hoje quarta-feira já estamos aqui desmontando e fazendo a mudança tudo já pronto tudo preparadinho só que já tá engatada vamos engatar aquela ali nesse baú aqui paredinha já engatada aí e agora vamos engatar mais uma carreta aqui para levar para Pedro Velho então é isso aí galerinha começa dando like da like ativa o sininho esse é o puxiguinho circo show um show de circo um show de circo olha as gatona passando ali eita lá vai vamos segurar vamos segurar e agora é uma viagem atrás da outra né papai agora tem que sim bora um agora galera reconhecer aqui dentro aqui agora ai show tá um pouquinho sujo aí passar uma madrugada aí fazendo viagem meu travesseirinho aqui ai show papai show olha aí top galera top 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 depois gravar com a Gopro aqui que tem um ângulo melhor aqui para vocês ver aqui a carretinha aqui show de bola fé e foco tudo dará certo e que ligue os motores e e aí 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 Sem encher o balão, né? Fala, mas engatarmos a carreta! Já no ponto de engatar, hein, galerinha? Já tá no ponto de engatar. Vamos começar a engatar aqui. Pra levar já... Pedro Velho já no ponto de engatar. O íritas é cheio de cores, porque a vida não é vida sem amigos. Existe um Deus que sabe o porquê de tudo. Então porquê? Existe um porquê. Ele é tão perfeito que não dá pra explicar nem entender. Ele fez a vida, fez a luz, fez o sol. O ar que eu respiro, foi ele que fez. Eu sei que eu sou do bem, porque tenho Deus. Morroia, deixa de ser curioso. É porque... Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Se tu em pé... Existe um Deus que sabe o porquê de tudo. Então porquê? Existe um porquê. Ele é tão perfeito que não dá pra explicar nem entender. Ele fez a vida, fez a vida, fez a luz, fez o sol. O ar que eu respiro, foi ele que fez. Eu sei que eu sou do bem, porque tenho Deus. Menino, eu sei que eu sou do bem, porque eu tenho Deus. Chegamos, Pedro Velho, chegamos. Chegamos, hein, Pedro Velho. Estreia sexta-feira, hein, sexta-feira é a nossa estreia. Chegamos, chegamos, chegamos no terreno. Dando uma dificuldade aqui na entrada aqui, um pouco apertada. Mas chegamos já onde vai ser montada a estrutura do Fuxiquinho Circo Show. Galera já se preparando aí, tá top de luxo, top de luxo. Terreno tá bem limpinho. Prefeitura Municipal de Pedro Velho aí. Meteu o bronco no terreno, deixou todo planinho para a montagem do Fuxiquinho Circo Show. É, e vamos começar a montagem do circo, galera. Criançada já aí, tá fazendo a festa já. Criançada curiosa já fazendo a festa. É, já, já começa a montagem. Já, já começa a montagem. É, galerinha, chegamos aqui no terreno, mas atolou o carro. E para completar agora uma chuvinha boa, né, para animar mais ainda aqui o desatolamento. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Olha a chuvinha como tá boa aí. Outro cavalinho aí já tá aí na frente para puxar. Mas vai dar certo, vai dar certo. E coisa boa, essa chuvinha de Deus, né. Chuva sempre é bom, essa chuvinha. Show de bola. Aí dá certo. Deixa o like. Reavida-se, senha-se por trás do brilho e por trás aí do espetáculo. Vocês estão vendo como é o dia a dia do Fuxiquinho Circo Show. O Nero já tá ali, puxando ali. Acorda ali, vai dar certo. Que vamos desatolar, se duido. Pode fazer uma interpretação para botar aí, sabia? Isso, acalma. É? E aí, galerinha do YouTube. Estamos fazendo mágica aqui, viu? Terreno apertado. Mas vai dar certo. Estamos colocando estrela aqui, tudo aqui, imprensadinho com outra aqui. Para a nossa montagem. Olha quem tá ali atrás ali. O Matheus. O Matheus ali. O Chega e Ame, velho. Eita. Olha que é o novo piloto aí da Bob. Verdinho. Se duido. E é o galã. O galã de Pedro Velho, gente. Olha o galã do Pedro Velho tá ali. Terreno apertado. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Galera organizando aí tudo aí. Aqui tá o fumaça só observando. Estamos fazendo mágica. Olha, as torres já estão levantadas. Terreno também um pouco fofo. Mas já tá ficando tudo organizado para a nossa estreia. Que é amanhã. É isso mesmo. Estão vendo o jeito que tá aqui? Mas a nossa estreia é amanhã. Já já começa o pancadão. De levantar lona. Já já vamos levantar a lona. Abrir a lona. Fazer a marcação. E começar a montar as coisas dentro. Aí tá. A carreta da lona. Já já começa a montagem. Você é doido? Eu tô, eu tô. É galerinha. Tudo apertado aqui, viu. Fazendo mágica. É. É. Aí tem como. Tá. Tá arrochado. Tá arrochado. Vai, 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 vai. Vai, vai. É, urso. Pera aí, pera aí. Bota aí na frente. Bota aí na frente. Aí, vai, bota. Bota aí na frente. Estica, estica. Vai, vai, bota aí na frente. Fica. Aí, aí, estica, estica. Vai, vai. Vai, gente. A renda é mole demais Vai, agora foi Eita, olha como é que está aqui agora, papai, hein? Pancadão, viu? Já anoiteceu Vamos agora começar a abrir a lona Abrir a estrutura aí da lona aí Olha o terreno, galera Fofo, fofo, fofo As carretas tudo se atolando Tudo ficando de lado Mas aí dá certo Essa é a vida do circo por trás das cortinas Eita, olha, comece a filmar Comece a filmar, os caras começam a... Não, pera aí, pera aí Eu vim andando aqui, os caras estavam sentados Comer a pose aí, faz a pose Não, 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 não Perece, perece, perece Comecei a... A pose, a pose, a pose Estava sentado Daí fez calma, fez calma, fez calma Eita, dona Olha aí, olha aí Show de bola, show de bola Aí dá certo, aí dá certo Aí dá certo Vamos já começar a levantar E erguer a lona A lona do Fuxa que não se puxou Em Pedro Velho Olha ali, parei de filmar Tudo sentado, tudo sentado Conversando Parei de filmar Olha, olha Papacapia do meu sonho Cuidado com as lâmpadas aí Começando aí a metade da lona Vai ser erguida agora Já tá cansado? Já tá cansado? Para um pouquinho Espera Do outro lado agora Bora que eu quero estrear com o matinal amanhã Matinal é Eita aí, olha o galã Olha o galã O galã de peso velho Diogo, eu cheguei aqui de madrugada Duas e meia, três horas da manhã Ele tava aqui No terreno Não tinha nada no terreno Só ele Parecia um zumbi Mas você já teve aqui Já Olha aí a danzela Atenção Atenção homens do YouTube Ela tá solteira Essa aqui tá solteira Galerinha do YouTube Ela está solteira Tem que abrir a porta toda Senão ela não entra Cortar o beijo Feio beijo já Dizem Essa roupa toda produzida Vai pra onde? Pra dar o namorado Eita Uhum Uhum Papai Vamos embora Galera começa a puxar a luna aí Galera começando aí A erguei a luna aí Já estreia amanhã galerinha É puxado Vou dar uma entradinha aqui Pra vocês Dão uma olhada aí geral Top de luxo Vai, vai Aqui Pode ficar aqui E aí galerinha do YouTube Hoje sexta-feira Duas horas da tarde E o circo já está quase todo pronto Olha aí É trabalho Grande trabalho aqui Menino do céu Mas graças a Deus Eu certo E já estreia Hoje Hoje O Fusquinho Circo Show Galera terminando ali Os últimos detalhes Hoje sexta-feira Aqui em Pedro Velho Galera só terminando A parte ali De dentro do circo Como vocês estão vendo aqui Ficou tudo bem apertadinho Bem arrochadinho Bem arrochadinho Papai Galera terminando aqui Enquanto está aqui A parte dentro do circo Olha a praça da alimentação Já toda prontinha Toda prontinha A praça da alimentação E agora Só os últimos detalhes Aqui Dentro do circo Galera internando Globo Terminando a iluminação Terminando aqui As partes De dentro do circo Porque estreia Hoje Então Deixa seu like Ativa o sininho E até mais tarde Na nossa estreia Cê doido